Agora a gente demonstra o adeus a um dos grandes comentaristas esportivos da nossa região A Isabela Corrêa acompanhou hoje pela manhã a despedida ao nosso amigo Adão Goulart Hoje Itajaí se despede de um dos maiores comentaristas esportivos da região Adão Goulart, de 81 anos, não resistiu a uma grave infecção urinária que o deixou internado na UTI do Hospital Marieta Konderbornausen Familiares e amigos se reuniram para dar o último adeus O que a gente sente hoje é muita tristeza Porque o pai, antes de passar por isso que ele passou, ele trabalhava Estava sempre lutando, fazendo de tudo pelo esporte Sempre quando alguém chamava ele para fazer um trabalho, ele ia lá, fazia A carreira no esporte começou desde jovem e foi no time do Palmeiras de Blumenau Que Adão se tornou muito conhecido e conquistou o coração da torcida Dentro das quatro linhas, ele encontrou um parceiro Com o que fez tabela até depois de pendurar as chuteiras O Adão foi um dos grandes jogadores que teve no Palmeiras Ele jogou no Palmeiras Quando ele parou de jogar, ele foi treinador E é um jogador de um nível muito grande Quando tínhamos o clássico Palmeiras e Olímpico em Blumenau Que era como o Barroso e Marcília aqui O Tesoura Júnior, que era o repórter da Rádio Clube Falava, o Adão foi o dínamo do Palmeiras Era o homem que comandava o jogo Para mim, um dos melhores jogadores de meio campo que teve no Palmeiras foi o Adão Com o tempo, ele trocou o gramado pelas cabines no estádio E pelos estúdios de rádio e televisão Quem teve o privilégio de conhecer, sabe o quanto ele vai fazer falta Dono de um coração gigante E um comentário incisivo e marcante Não foi dos melhores, mas foi o suficiente Está aí, que o seu Adão descanse em paz 81 anos de idade, com certeza Muito da sua vida dedicada ao futebol, ao esporte E também a formação de atletas, de garotos Lá na cidade de Navegantes Com certeza toda essa garotada vai sentir uma falta gigante do seu Adão Obrigado